Música É o coquetel de reinauguração da loja Arezzo do Ribeirão Chama Tomissa Camoto, proprietária das lojas Arezzo E aqui do Ribeirão Shop, que ficou uma beleza, né? É com muita alegria e uma responsabilidade enorme Porque essa loja é uma loja conceito do interior de São Paulo, da Arezzo Com um layout totalmente novo Você vê que é uma caixinha, que o piso, o teto e as paredes são todas iguais E você enxerga a loja como um todo Aqui da vitrine você já vê todos os modelos, os produtos que tem Então a gente está muito feliz E eu gostaria muito que os clientes ou não clientes Sentissem essa energia, sentissem acolhidos dentro da nossa loja É isso que a gente realmente quer, que o nosso produto, o produto Arezzo hoje É um produto que está com muita evidência É um produto de muita... tem muita moda, tem muito conforto, durabilidade Então agora é só a gente fazer um tratamento bom, atendimento bom, que eu quero dizer Eu acho que isso vai agradar muito os clientes E com a inauguração você está lançando uma coleção? Isso, nós já tivemos o lançamento do verão Agora nós vamos estar lançando, agora em 3 de novembro, a terceira coleção de verão da Arezzo Ainda não está na nossa loja, nós estamos com o primeiro lançamento e o segundo Tomi, mas a loja está bem maior Ela tem uma aparência bem maior Ela ficou a maior 20 metros só Mas como ela tem uma vista muito ampla, ela dá uma impressão de amplitude Mas ela dá muito mais conforto para o cliente Então ele consegue enxergar melhor o produto e muito mais conforto mesmo Então, está ótimo o Coquetel, maravilhoso Você está de parabéns É a verdadeira empresária Porque olha, uma loja dessa no Ribeirão Shopping Construir em tão pouco tempo, reformar Você está de parabéns Obrigada, Neus A gente acredita na marca A gente acredita no nosso potencial A gente sempre tem Deus do nosso lado Para nos dar energia Porque preguiça a gente não tem Então nós trabalhamos para isso, para a marca E a gente gosta de atender as pessoas Isso é muito importante Aí esta coleção é essa da Carolina Dickmann Isso, nós estamos agora com a Carolina Dickmann Que é a nossa Garota Propaganda E com certeza o próximo lançamento vai ter uma nova artista Deve ser alguma artista global Como a Arezzo sempre tem feito Para ser a Garota Propaganda da Arezzo Que é a Garotaственálização E com certeza o próximo Monsieur Central E com certeza o próximo lançamento vai ter uma nova artista